Em meados de 2024, uma espaçonave fez história ao se aproximar da superfície do Sol. Alcançando uma velocidade recorde, chegando a mais de 500 vezes a velocidade do Sol. Este foi apenas o começo de uma missão audaciosa que visa desvendar os segredos mais profundos da nossa estrela. Com sua ousada trajetória, a sonda solar Parker se tornou a primeira nave espacial a voar pela baixa coroa solar. E o que vem a seguir? Mais duas manobras ainda mais próximas, com a sonda atingindo velocidades ainda maiores. O suficiente para circundar a Terra em cerca de 3 minutos. Sejam bem-vindos ao canal Astron, o seu lugar para a astronomia. Se você gosta de temas relacionados ao Universo, e após assistir esse conteúdo e gostar, considere inscrever-se aqui no canal caso não seja inscrito. Em 30 de março de 2024, a sonda solar Parker, um prodígio da engenharia espacial, alcançou um marco impressionante em sua jornada pela compreensão de nossa estrela, o Sol. A sonda solar Parker é a primeira nave espacial a voar para a baixa coroa solar. A sonda tem avaliado a estrutura e a dinâmica do plasma coronal, bem como o campo magnético do Sol, o fluxo de energia que aquece a coroa solar e impulsiona o vento solar, e os mecanismos que aceleram partículas energéticas. Após 5 anos e meio de exploração e 18 passagens pelo Sol, a sonda fez uma ousada aproximação pouco mais de 7 milhões de quilômetros das superfícies caudantes do Sol. Nesse ponto crítico de sua missão, a Parker atingiu uma velocidade colossal de mais de 635 mil quilômetros por hora. Esta marca representa mais de 500 vezes a velocidade do som. Esta impressionante proximidade não é um evento isolado. A sonda solar Parker repetirá manobras semelhantes mais duas vezes, mantendo a mesma distância e velocidade. No entanto, seu itinerário inclui um último sobrevoo de Vênus, em 6 de novembro de 2024, seguido por uma série de três passagens próximas ao Sol, começando em 24 de dezembro de 2024. A medida que a sonda se move em uma nova órbita, ela se aproximará ainda mais, atingindo uma distância mínima de cerca de 6 milhões de quilômetros da superfície do Sol, e alcançando velocidades ainda maiores, que chegarão a impressionantes 692 mil quilômetros por hora. Em uma velocidade tão extrema como essa, a Parker poderia circundar a Terra em menos de 3 minutos e meio. A sonda fará duas passagens adicionais a essa altitude e velocidade, programadas para março e junho de 2025, A sonda Solar Parker opera em um ambiente inóspito e extremo, onde a sobrevivência é garantida apenas por uma engenharia sofisticada. Os instrumentos da sonda são protegidos por um escudo térmico de 2,5 metros de diâmetro, inteiro de carbono, e mais de 11 centímetros de espessura. Com esse escudo posicionado corretamente, a sonda pode suportar temperaturas de até 1371 graus Celsius. Os sistemas da espaçonave e os instrumentos científicos estão localizados na porção central da sombra desse escudo, onde a radiação direta do Sol é totalmente bloqueada. Se o escudo de carbono da Parker não estivesse entre a espaçonave e o Sol, a sonda seria danificada tornando-se inoperante em segundos. No entanto, quando o combustível responsável pelas manobras de alinhamento correto da sonda se esgotar, a Parker não poderá mais resistir à pressão do Sol, e começará a girar e eventualmente será consumida pelo calor intenso de nossa estrela. Porém, como prevê um dos principais pesquisadores e cientistas da missão, parte da sonda sobreviverá. E assim, a sonda solar Parker se tornará a gota derretida mais rápida da história da humanidade em todo o universo. Continuando sua jornada à deriva em torno do Sol, um testemunho da engenhosidade humana na busca do conhecimento e entendimento frente ao vasto desconhecido, que é o universo. Se você gostou desse conteúdo, envie esse vídeo para um amigo que gosta de astronomia e universo, e ajude o canal com seu like. Meu muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto